António, sobre toda esta questão, o PSD, que posição é que vai tomar neste assunto? Vai dar a mão ao PS nesta aprovação desta Lei de Bases? Sara, o Presidente do Partido do Rio de Janeiro já foi muito claro. Disse que o PSD não está a negociar com o PS. O PSD tem uma visão alternativa, diferente. E se o Partido Socialista, o CDS ou qualquer outro partido, os outros não é tão expectável, mas o PAN, se entendem, é viabilizar a proposta do PSD, a proposta do PSD, moderada e adequada, fará seu caminho. O PSD nunca viabilizará a proposta do PS, é isso? Qual proposta? O Partido Socialista propôs uma coisa, entretanto faz um conjunto de propostas na semana passada diferentes, há umas semanas atrás, por documentos escritos que são conhecidos, e portanto esta promessa ao Bloco de Esquerda foi conhecida e foi tornada pública, diz-se coisas diferentes, e portanto parece que ninguém percebeu muito bem o que é que o Partido Socialista quer. Mas deixa-me dizer-lhe isto, o que é que eu acho verdadeiramente sobre este assunto e esta divergência aparente entre o Bloco de Esquerda e o PS? É aparente. Eu acho que verdadeiramente, eles estão a dizer uma coisa parecida, que é esta ideia de que deve haver apenas públicos dentro do sistema do SNS. Sempre que o sistema não dê resposta. Quando o sistema não dá resposta, tem que se conter a utilizar privados. Eu ouvi. Dizem uma coisa parecida, mas depois são pouco consistentes na sua execução. Vamos à primeira parte. Qual é a diferença, a posição diferente do PSD? Eu acho que a forma mais visível é esta. Dizer isto. Houve avaliações feitas por duas entidades independentes, públicas, um Tribunal de Contas e a entidade reguladora da saúde. Que avaliam custo por doente, por tratamento e avaliam os resultados em saúde. O atendimento às pessoas, o acesso, os tempos de espera, as filas de espera, o número de consultas. E estas duas entidades dizem-nos, designadamente, que, Tribunal de Contas e a entidade reguladora da saúde, que as PPPs que temos em Portugal hoje na saúde têm melhores resultados financeiros, isto é, têm um custo por doente mais baixo que os outros hospitais comparáveis. Em segundo lugar, têm, na maior parte dos rankings, de cuidados de saúde, de serviços de saúde, melhor serviço às pessoas. Há hospitais públicos, geridos de forma pública, muito bons em Portugal? Há. Agora, se nós temos um serviço que comprovadamente, integrado no Serviço Nacional de Saúde, contratado e controlado pelo Estado, mas que tem um custo mais baixo para os contribuintes, e um resultado melhor para os doentes, vamos acabar com ele? Claro que é, é um tribunal, ou Mariana, é o Tribunal de Contas e os relatórios de avaliação da entidade reguladora da saúde. E, portanto, esta é uma escolha de cegueira ideológica e dizemos, queremos que é público, porque achamos que deve ser público, mesmo quando os fatos públicos... O público é público, já viu que cegueira ideológica é tão grande. Oh, Mariana... Achar que o público não tem que estar a servir os lucros dos privados. Mas, Mariana, quando avaliações, ou seja, factos, dizem que a solução naqueles casos em que a titularidade e a propriedade é pública, mas a gestão é privada, apresenta melhores resultados, mas vamos acabar com eles, por cegueira. Porque não se está, porque nesses casos, Mariana, não se está a escolher o doente, não se está a escolher já agora também o contribuinte, está-se a escolher a fixação, mas deixe-me só dizer, e viológica, mas deixe-me só dizer mais uma coisa. É que, deixe-me só dizer mais uma coisa que tem a ver com isto, é uma frase, aliás, vou tentar citá-la bem. Eu espero poder explicar porque é que não é verdade a palavra. Diz hoje, Catarina Martins, que não se podem manter privados dentro do Serviço Nacional de Saúde. Então, vamos ver o que é que está a acontecer e qual é que foi a evolução. Com esta legislatura e com esta maioria de que o Bloco de Esquerda faz parte, há e admitem gestão em modo privado nos cuidados de saúde primária e nos centros de saúde. Os USFs, asmas, sobretudo o modelo B, são basicamente unidades de centro de saúde geridas por equipes privadas que funcionam no modo do tipo de privado, de médicos e com remuneração já agora do tipo de privado. Segundo, aceitaram uma PPP de construção, é verdade, do Hospital Oriental de Lisboa. Terceiro, eu disse isso. Construir paredes não é gerida, seria isso. Vamos continuar. Para concluir agora. Defendem, quando se gerou uma polémica na ADSE sobre a ADSE e o fim eventual de serviço num conjunto de privados para os funcionários públicos, disseram que temos que garantir o acesso aos privados. Portanto, para os funcionários públicos, o cuidado de saúde nos privados já é bom. Mas depois, o problema é a prática. Sabe o que é que aconteceu com o recurso, não estamos a falar a PPPs, a contratação por hospitais públicos a empresas privadas de médicos nestes anos desta legislatura, em vez de contratarem de utilização de médicos do sistema, aumentou 25%. Para concluir, António. E era de 130 milhões em 2010, o governo a que eu pertenci reduziu este gasto com empresas privadas de médicos para 80 milhões, uma redução de 40%, e nesta legislatura aumentou 25% para 100 milhões. Só quero dizer isto, para terminar. Há um argumento, muitas vezes, utilizado pelos partidos da esquerda, que os rankings são obtidos à custa de gente que é deixada de fora. Eu ainda ontem vi uma notícia a dizer que o Hospital de Santa Marta manda doentes público para a Inglaterra, que podia tratar cá. Mas o meu problema principal não são esses que estão a ficar de fora. São aqueles portugueses que, no Serviço Nacional de Saúde, estão a ser deixados de fora. Não é mandados para um hospital privado ou para ter cuidados de saúde. É se ficarem sem atendimento, porque o Serviço Nacional de Saúde nestes três anos degradou-se acentuadamente. E vou dizer a última frase, que é um sinal dramático de injustiça é esta. Como o serviço público se está a degradar nos hospitais públicos, as pessoas que podem contratam no privado e, por isso, já temos 4 milhões de portugueses com seguro de saúde privado. Os que não podem, os mais frágeis, têm que aguentar com esse atraso que é motivado nos hospitais que estão públicos. O PSD, para isto, em vez de construir um SNS público, universal, melhorar a qualidade do público, é enfiar cada vez mais recursos no privado. E é exatamente por isso que é preciso... Foram os cursos que aumentaram os recursos, Mariana. É exatamente por isso. Mariana, se foi convosco. Repare, repare, eu às vezes tenho que recordar o PSD que, que eu saiba, não estou no governo e, muito menos, estou no Ministério da Saúde. E vou recordar ainda outra coisa. Há uma divergência entre o Bloco e o Partido Socialista. Neste momento, há alguns meses não havia, há algumas semanas não havia, exatamente sobre a questão do privado dentro do público. Os casos, isto não é uma caricatura, os casos complexos da PPP de Braga são enviados para o Porto. Sabem, não é que os tratamentos do hospital, os tratamentos oncológicos da PPP de Cascais são feitos? Acha que são feitos na PPP de Cascais?